Olá, crianças, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre o nosso jogo Uga 1, que é o jogo da memória. Nós temos aqui números, né? Do número 1 ao 9 e depois nas carlinhas nós temos vários animais aí, né? Então, tem o elefante mamute, tem os homens da caverna, tem as ferramentas deles aqui, ó, que eles leviam na pedra, né? Assim, lá a sua escrita. E nós temos as ferramentas, que eles utilizaram mais cerca da sua comida, né? Os vasos de barro, olha lá, para colocar o seu alimento. E nós temos o tigre, certo? Então, cada cartinha tem uma imagem e também tem a quantidade representada pelo mural, tá? Olha lá, número 1, o que nós temos? O elefante, lá, o mamute, certo? Então, 2, o quanto nós temos aqui do lado? O mural 2, 2 tigres. E assim, olha lá, 3, 3 bacias, né? O barro, o 4, nós temos 4 homens da caverna, 5, de novo, 5 elefantes, 6, 6 tigres. Vocês vão estar prestando atenção na quantidade do mural, tá? Olha lá, número 7, 7, é, faquinhas, né? Vocês precisavam lá, vocês estavam desenhando as pedras e também, eu creio, eles devem cortar o seu alimento, tá? Lá, também. Então, aí, 7, depois tem o número 8. Quantos homens da caverna nós temos lá? Com certeza, 8 homens. E 9, número 9, com 9 homens da caverna. Qual é esse jogo, crianças? Vocês vão estar reportando e vão estar brincando aí com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a irmã, quem tem, né? Do jogo da memória. Brinque aí, vocês vão colocar todas as cartinhas em cima da mesa, brincar com o jogo da memória. Virem elas todas viradinhas. Primeiro, vocês vão observar o número, a quantidade, tá? E jogar aí com a mamãe, com o papai, como a tia falou lá, e se divertir bastante, tá? Como é o jogo? Vocês vão colocar as cartas viradinhas. 1 vai começar, vai iniciar o jogo. Virou lá, por exemplo, tirou o número 4. Qual será a quantidade que vocês vão ter que estar virando, né? Para fazer o parzinho, fazer o conjunto. Será que se eu virei a carta número 4 e vou lá virar mais uma carta para ver se eu faço o parzinho, se eu faço o conjunto. Será que eu tirei o 4? Eu posso tirar a cartinha dos tigres com 6 tigres? Hein, criança? Não. Para formar o parzinho, para formar o conjunto, você vai ter que virar o número 4 com a cartinha dos 4 homens da caverna. Se você conseguiu virar e formar o parzinho no conjunto, de 2, correto assim, você já fez um ponto. E assim por diante. Aí, você fez um ponto, você tem direito de novo de estar virando outras cartinhas. Se você não fez um parzinho, passa para o próximo jogador. Certo, crianças? Boa sorte nessa atividadezinha aí, né? Primeiro brincou todo dia, depois nós vamos estar fazendo mais uma atividadezinha aí de matemática. Temos bastante atividadezinha aí. Olha lá, ficha número 3. Certo? Nós temos duas questões, é referente depois que você brincou o jogo lá na memória, no Luga-Uga, tá? Olha lá, resolva os desafios a base. Tendo como base o baralho do jogo Luga-Uga, vamos responder. Pergunta número 1, tá? Ao término do jogo Luga-Uga, um jogador conseguiu formar 3 pares. Olha lá, um jogador estava jogando lá. Vocês brincaram, igual vocês brincaram com a família aí, né? Formaram, certo? Vários pares aí, de cartinhas aí, para ter ganhado o jogo, certo? Nesse aqui, ó, o jogador conseguiu formar 3 pares. Hein, crianças? 3 pares. Um par, quantas cartinhas tem que ter? Duas cartinhas, formou um par, certo? Tá? Então, quantas cartas ele tinha? Olha lá, um jogador conseguiu formar 3 pares de cartinha, certo? Quantas cartinhas ele tinha, total, para formar 3 pares, tá? Presta atenção bonitinho, que vocês conseguem, tá? Um par, duas cartinhas, igual o que a tia falou lá. Um par vai formar lá, um numeral correto com a quantidade correta. Então, formou 1, o numeral 1 com o elefórdio formou um par, né? Então, quantas cartas esse jogador tinha foi que ele formou 3 pares, certo? Tá? Pensa um pouquinho, vai colocar o total aqui na ficha número 1, no quadrado da resposta, na pergunta número 1, a resposta, tá? Depois, você vai passando lá para o número 2. Nós temos uma outra questão. Um jogador tirou uma carta com 2 tigres, olha lá, crianças. Um jogador tirou essa carta aqui, com 2 tigres, certo? E a outra com 5 mamutes, olha lá, deixa eu falar, 5 mamutes. Aqui, 1, 2, 3, 4 tigres. Ele tirou essa carta aqui, olha, com 5 mamutes. Qual é a pergunta? Quantos animais há nas duas cartas juntas? Quantas crianças? Então, o jogador tirou uma carta com 2 tigres e outro tirou com 5 tigres, mamutes, tá? Perdão. Quantos animais há nas duas cartas juntas? Então, você vai juntar e vai contar quanto que deu e vai colocar o resultado aqui no número 2, certo? Crianças, não esqueçam de colocar o nome, a data bem bonitinho. Tá de parabéns todos os nomes de vocês, bem corretinho, né? Para estarem aí treinando bastante esse nome para ficar bem bonito, tá? Então, boa sorte na atividade de hoje. Nós temos bastante continha aí. E vocês se divertem também com o jogo. Vocês fazendo esse jogo, dá memória. Tentando bastante, não tem erro, crianças. Vocês vão dar de 10 a 0 nas atividades que vêm aí por diante com esse novo tema, né? Os primeiros habitantes da Terra, certo? Boa sorte e até a próxima. Boa sorte e até a próxima.